Música Dipagro no Alvo, mais uma edição de sucesso aqui em Campo Novo do Paracis. É um evento muito bacana para nós produtores, conhecer a realidade de diversas variedades de soja que tem. A Dipagro tem uma grande preocupação com a agricultura e hoje a gente vê refletido isso aqui com vários produtores da região participando desse grandioso evento. Música Então isso aí agrega bastante a importância, a preocupação que tem a empresa como um todo e a gente como parceiro também. O intuito deste evento é trazer o agricultor para perto da Dipagro, aproximar a empresa e os agricultores das tecnologias no mercado disponível hoje de inovação. Melhores fornecedores do mercado para proporcionar melhores produtividades na ponta aí para vocês. Música Em cada nova edição do Dipagro no Alvo, o nosso grande objetivo é aproximar, conectar e fidelizar você, nosso cliente. Esse é o nosso Dipagro no Alvo. Música Isso tudo compõe um protocolo produtivo da Dipagro que nada mais é do que soluções de ponta a ponta no plantio da soja e do milho e algodão que possa te trazer mais rentabilidade e lucratividade na sua lavoura. Música Isso é o que influencia bastante na hora de a gente fechar com uma empresa ou não. A Dipagro é uma empresa 100% assistência na hora. Música Essa parceria tem trazido novas tecnologias, novas informações e qualidade de serviço para a nossa região. Música O objetivo do Dipagro no Alvo em 2024 foi alcançado. Levar conhecimento ao agricultor. Mostrar que a Dipagro tem um protocolo produtivo que visa ter produtividade com rentabilidade. Obrigado a todos que estiveram conosco. Contem com a Dipagro sempre. Parabéns Dipagro, parabéns a todos os fornecedores que fizeram desse grandioso evento um sucesso. Com certeza a gente vai estar junto no próximo evento. Música